Uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouvi o seu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxuque essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo mais Não vai querer pagar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo O que já aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Meu amor de Deus Mas o Deus que me enviou Estou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxuque essas lágrimas no rosto E tenha calma Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo O que já aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta